Fala aí pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí da Mix Macro Ferragens Ferramentas Eu sou o Otávio, estou aqui para ensinar aí, mostrar para vocês aí que qualquer pessoa pode montar aí a sua loja de ferragens, tá bom? Aqui embaixo eu vou estar deixando aí o meu Instagram, né? Porque lá a gente está dando dicas, fazendo perguntas, mostrando as novidades Tem também na descrição dos vídeos, livros aí nos quais você deve ler, você deve aprender alguma coisa, né? Sobre aí ter loja, sobre montar, como administrar, então tem algumas coisas aí básicas, né? Para você que está entrando nessa nova vida aqui, tá bom? Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando, estão se inscrevendo nos vídeos, tá? Mandam aí os seus comentários, eu estou muito feliz aí que tem muitas lojas que estão abrindo, né? Depois dos meus vídeos, tem pessoas que estão vindo aqui na loja, ter ideia, conhecer para fazer a sua loja, tá? Então, este ano aí eu tenho só que agradecer a todos, agradecer a Deus, né? Por ter me dado aí saúde, né? Um pouco aí de pensamentos do que poderia fazer para ajudar essas pessoas, né? Que devido aí a pandemia, né? Muitos aí perderam o emprego ou já estavam assim pensando no que fazer, Então, fico feliz aí que muitas lojas estão fazendo, algumas que já estavam, já tinham, né? Montado, estão fazendo algum tipo de alteração de layout, mudando alguma coisa e estão tendo retorno Então, eu tenho também esse pessoal que já são antigos, às vezes tem até mais experiência que eu, tá? Já está há mais tempo aí de casa do que eu, mas não estava tendo tantos resultados E uma coisa ou outra que eu devo ter falado, que é de disposição de produtos, né? E a pessoa fez e acabou aí que aumentando um pouco o faturamento dele Então, também quero agradecer a vocês, né? Por estar dando esse feedback que eu estou conseguindo aí ajudar vocês Que, abrindo um pouco a mente de vocês Eu sei que muita gente tem medo, né? De tudo que é novo, dá medo, né? Você vai entrar numa escola onde você não conheça ninguém Né? Isso desde quando você é pequeno Você fica com medo Pô, eu não quero ir para aquela escola porque não conheço ninguém Não tem amizade, né? Ah, o professor de lá talvez seja ruim Quando você entra nessa escola, né? Quando você passa um mês, dois meses Que é ainda aquela adaptação que você fala Meu Deus do céu, eu não aguento mais, não quero mais, eu quero sair Passou esse período de adaptação, né? Do seu... De você mesmo se adaptar Você vai ver, aí você já vai começar a elogiar Vai falar assim, nossa, aquela escola é maravilhosa Ah, e aqueles professores são bacanas Então isso já vem desde pequeno, né? Desde quando você é criança Você já tem medo de fazer as coisas Porque... Ah, o que você não sabe O que você não conhece, né? Ele traz essa sensação para você De medo, né? De terror, vamos dizer assim Então... A mesma coisa, isso vem com você desde pequeno Então você vai procurar um emprego novo Você tem aquela sensação Se vai gostar ou não vai, né? E montar loja é a mesma coisa Você, às vezes Pô, aquela loja lá vai te trazer muita felicidade Vai te trazer alegria Mas você tem o medo de montar Você não tem a coragem de montar Vamos dizer assim Você tem a vontade Tem o desejo Tem o sonho Mas tem um medo que te atrapalha, né? E isso é o que faz aí A maioria das pessoas, às vezes, viver infelizes Viver num emprego que não gostava Não digo só de montar loja Às vezes até de emprego De profissão Às vezes você fica aí Um tempão Numa profissão Que não era aquilo que você queria Você está lá por comodidade, né? Porque... Ah, eu acordo Sete horas Às oito eu estou lá Às cinco horas da tarde eu estou em casa Eu almoço Eu faço isso Então aquilo dali Você começa a ficar acomodado Só que você vai ficando vários tempos Vários dias Anos aí E a sua vida continua sempre a mesma coisa Né? Você trabalha de segunda a sexta Você só tem o sábado e domingo Aí o sábado e domingo Você está limpando a casa Você está fazendo alguma coisa E às vezes você queria ter mais Mais outras diversões Você teria condições, né? Queria ter condições de fazer outras coisas Mas não faz, às vezes, por medo Ou por medo de procurar um emprego Mais bacana De estudar Se aperfeiçoar Porque o maior investimento Que você faz na sua vida É conhecimento É estudo, tá? Você tem que estudar É... Investir em você, né? O que vai trazer mais dinheiro pra você É você investindo em você Então se você hoje tem Certo conhecimento E está ganhando Vamos supor Hoje com o conhecimento que você tem Hoje você está ganhando aí Dois mil reais Né? É um exemplo Só pra vocês terem ideia Do que eu quero falar Então hoje com o seu conhecimento Você tem... Você tem aí Um rendimento de dois mil reais Como que eu faço pra mim Ganhar quatro mil reais? Às vezes você pode estar na mesma empresa No mesmo emprego Né? Só que o conhecimento que você tem É equivalente ao salário que você tem A renda que você tem hoje Se você se aplicar Se dedicar Estudar Né? Trazer mais ideias De fora Pra aplicar dentro do seu próprio Trabalho, né? Dentro de onde você está hoje O seu conhecimento vai fazer com que O seu salário Cresça Se não cresça Dentro dessa empresa Dentro do comércio Né? Enfim Vou falar aí no geral É... Alguém de fora Vai perceber que você é uma pessoa talentosa Que você aí é dedicado Então, o seu salário pode aumentar Você vai receber ofertas Pra receber mais A mesma coisa é dentro da loja Você tá dentro da loja Você montou a loja Você tem que estar estudando Né? Buscando conhecimento De mercado Porque Pra você crescer Fazer a loja crescer Você tem que aplicar Estudar Buscar conhecimento E aplicar nela Então Tudo é referente A... Ao seu modo de ver E a loja É a mesma coisa Você aí Vai ser o reflexo De toda a sua equipe Igual aqui na loja Eu saio Eu deixo Mas o pessoal já sabe Como que eu quero Ó É assim É assim É assim Você tem que atender o cliente Dessa forma Você tem que fazer isso Não deixar produto no chão Você pegou um produto Que tá fora do lugar Já coloca no lugar Né? Deixar sempre organizada E sempre um bom atendimento Aí pro cliente Tá? Dessa forma você Atrai pessoas Porque vê que a sua loja Tá organizada Que... Que... Que tem um atendimento bacana Tá? Então você Faz tudo isso pra loja O que nós devemos É... Ter Em mente É o seguinte Parar um pouco do medo Né? Aquele medo É o que faz você Ficar onde você está E não passar A crescer Se você tem Na sua cabeça Eu quero ter uma loja Eu vou montar uma loja De ferragens Pra mim Uma loja De material de construção Vou montar um bazar Né? Pra tudo Vou procurar um emprego melhor Eu tenho capacidade De fazer isso Eu tenho capacidade De aprender E estudar E fazer aquele tipo De profissão Então eu tenho capacidade De montar uma loja Porque é isso que eu quero É o meu sonho É o meu desejo E eu vou fazer isso Não importa se a pessoa Aqui do lado Tá falando Que não vai dar certo Se o outro daqui Vai falar assim Ah, o fulano tentou Ah, ciclano fez Você é diferente De qualquer uma pessoa Você é individual Todo mundo que nasce Nasce com um Cérebro Né? Uma forma de pensar Diferente das demais Você tem que trilhar O seu caminho Né? Não ouvir aí O caminho das pessoas Se você tentou Fez Deu errado Para Pensa de novo O que que você errou E continua Sua caminhada Mas tente fazer Alguma coisa Tá bom? Não fique aí Parado Esperando Alguma coisa aí Que aconteça De novo Na sua vida Tá bom? Então você vai sempre Tentando A fazer aí O melhor Né? Agora que tá Encerrando o ano Né? A gente já tá aí Mês de dezembro Já tá acabando o ano E É isso que eu tenho Pra falar pra vocês aí Outra coisa Né? Mudei aí um pouco Do cenário E aproveitando Que hoje aí É dia 25 Aqui está Minha toquinha Do Papai Noel Né? Pra desejar a vocês aí Que estão me acompanhando Esse ano inteiro Um Feliz Natal A todos Né? Muita saúde Paz aí Pra todos vocês Aí da família Pessoal aí Que conseguiram se reunir Aproveitem esse momento Tá? Já Pensa no que vai ser feito Aí nos próximos Anos Né? É Agradeça aí A todos Agradeça também A oportunidade Que vocês tiveram aí Em todo ano Seja ele bom Seja ruim Né? Muitos aí Tiveram perdas Eu também tive perdas De amigos Né? Bem próximo De pessoas Que trabalharam comigo Mas isso faz parte aí Da vida Né? É Quando a gente nasce A gente já tem a data certa aí Pra deixar essa vida Então É Eu sei que dói Às vezes A perder aí Alguém Um parente Né? Um conhecido Né? Ah Porque foi a doença Né? Porque foi o covid Essas coisas Mas É Eu Eu penso dessa forma Tá? Tudo tem sua hora Mesma coisa Às vezes Cai um avião Morre Quase que todo mundo Sobram um ou dois Então não era o momento deles Era o momento de estar todo mundo ali E E falecer naquela hora Tá? Então só quem sabe Isso aí é Deus Mas Quero desejar aí Muita saúde pra todo mundo Muitas felicidades Tá? Não Fiquem Pensando Que nada dá certo Na sua vida Porque nada Tá por acaso Por vocês Né? Então eu quero aí Agradecer a muito Né? Muitos desejos Muitas felicidades A todos Espero que o ano que vem Tenha muitas lojas aí De ferragens montadas E Que eu possa também Visitar vocês Conhecer A história De cada um de vocês E Muito feliz aí Por todo mundo Que tá me acompanhando aí Nessa Nessa jornada Tá bom? Então vamos lá Vamos comemorar Com a família E Até o Janeiro aí Está chegando 2021 Pra todo mundo aí Com muitas felicidades Muita saúde Pra todos vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau